Salve, salve, galera! Bem-vindos de volta ao canal Ajuda aí, Professor. Tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem. Turma, no vídeo de hoje, mais uma parte dos nossos estudos do livro The Japanese Abacus is Used in Theory, do Takashi Kojima. E agora, no capítulo 3, nós vamos falar um pouquinho sobre a disposição das peças no Soroban e a maneira mais rápida da gente fazer a manipulação dessas peças. Mas antes de começar, como não poderia deixar de ser, eu vou dar alguns recadinhos para vocês. Bom, é o seguinte, o nosso canal está mais ou menos com 6.800 inscritos, 6.750 inscritos. E assim, quando o canal chegar em 6.000, em 7.000 inscritos, nós vamos fazer um sorteio aí de um dos nossos Sorobans artesanais. Então, se você quiser participar do sorteio, esse sorteio vai acontecer lá no Instagram, eu vou passar depois as regras bonitinhas de como vai ser. Então, você se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o like aí no vídeo, dizendo se você gostou. E comenta, deixa seus comentários a respeito, aquilo que você deseja aprender ou algum ponto de dúvida sua. Deixa o comentário aí para participar do sorteio, basta estar inscrito no canal. E aí, então, vocês vão estar concorrendo a um desses Sorobans artesanais que a gente está fazendo. Tá bom? Outro recadinho é a respeito do local de venda dos Sorobans artesanais. Estão disponíveis lá no Ateliê da Kátia. O endereço do Ateliê da Kátia está aí para vocês aqui embaixo na tela. Você entra lá, reserva o seu Soroban na cor que você preferir. Também já aproveita, já dá uma olhada nos produtos que tem lá, são produtos pedagógicos da melhor qualidade para todos vocês. E presenteie alguém, se for do seu interesse, compre para os seus filhos, para os seus netos ou mesmo para vocês. Tá bom? Bom, então, dando continuidade aqui, o Takashi Kojima fala para a gente no capítulo 3 sobre como manipular as peças de maneira mais rápida. E ele fala isso através de alguns exemplos de contas. São dois tipos, basicamente, que são as de adição e as de subtração. E também, para manipular de maneira mais rápida, ele fala sobre como a gente deve mexer as contas. E quando eu falo contas, eu estou dizendo peças. Tanto as peças de cima, que são os godamas, quanto as peças de baixo. De maneira que aconteça da maneira mais rápida. Tudo isso por quê? Porque o Soroban, lá nos seus primórdios, principalmente no Japão, ele era utilizado em todas as áreas que envolviam, que precisavam ali de um cálculo matemático mais rápido. Então, você teria numa empresa que fizesse vendas, num banco e coisa assim. Hoje em dia, como já foi falado em outros vídeos, não existe essa necessidade do cálculo tão rápido. O Soroban acaba sendo utilizado, mas pela sua capacidade de nos ajudar a melhorar nossas habilidades matemáticas e a resolver contas com mais rapidez. Mas, mesmo assim, é interessante a gente aprender a fazer essas contas da maneira mais rápida, para melhorar ainda mais as nossas habilidades matemáticas. Então, a primeira coisa que ele fala é sobre a forma como a gente deve organizar o Soroban. Então, dá uma olhada aí no Soroban, que está na tela. Você vai reparar que todas as peças, todas as contas do Soroban são desorganizadas e de que maneira a gente deve organizar. Primeira coisa, para organizar o Soroban, o que a gente tem que fazer? Você levanta o Soroban, as contas vão para baixo. Repara que elas encostaram tanto no Rari, que é a haste central, como na parte de baixo do Soroban. E agora, para movimentar todas as contas de cima, os godamas para cima, o que a gente faz? Junta o dedinho e encosta no Rari e empurra. E, então, a gente vai ter as contas organizadas na parte de cima. Pronto, repara, o Soroban, nesse estado, ele está na posição neutra, ou seja, nenhum valor registrado ali. E aí, a gente pode, então, começar a fazer as contas. A primeira das contas que ele fala para a gente é 2 mais 6 igual a 8. Então, eu vou eleger essa casa como a minha haste das unidades, né? E aí, eu vou registrar com o meu polegar, deslocando duas peças para cima, o número 2. Pronto, e agora, como que eu coloco lá o somo ao 2, o 6? Com o polegar e com o indicador, na posição de pinça, né? Porque a gente tem essa capacidade. A gente junta, tanto ao mesmo tempo, tanto o Itidama quanto o Godama em cima. E pronto, 2 mais 6 igual a 8. Ou seja, repare que no único movimento de pinça, eu junto as duas peças e aí, então, o Soroban está registrando o número 8. A primeira dica que o Takashi Kojima dá para a gente é essa, movimentar as duas contas ao mesmo tempo. A próxima conta é 8 menos 6. Então, ele dá para a gente uma orientação de como fazer essa movimentação. Primeiro, a gente deve, claro, registra o número 8 no Soroban e aí, no mesmo movimento, começando primeiro pelas contas de baixo, depois pelas contas de cima, a gente tira o 1 embaixo e o 5 em cima. Então, fica 8 menos 6 igual a 2. Repare, tinha o 8 marcado, comecei embaixo e em cima, em um movimento sequencial, né? Tirando a peça de baixo e a peça de cima, olha o movimento do meu dedo indicador retirando as peças, desencostando as peças do Haré e, então, atribuindo um valor aí, tá bom? Então, a próxima conta é 4 mais 1 igual a 5. Então, eu tenho lá registrado no meu Soroban o 4 e eu quero registrar o número 5. Para registrar o número 5, eu preciso somar mais um valor. Então, como que eu faço isso? Em um único movimento de cima para baixo, eu vou registrar o número 5 e tirar o número 4. E aí, olha, repara, num único movimento, num único deslocamento dos dedos encostando na conta de cima e deslocando as contas de baixo, eu registro, eu subtraio do 5, eu somo ao 4 um dos valores. Então, mais uma vez, dá para vocês verificarem. Repara, eu tenho o 4 registrado, marco o 5 e depois marco o 4. O que é importante? Quando a gente está registrando o Soroban, sempre segurar aqui com a mão esquerda no canto esquerdo do nosso Soroban enquanto a gente faz essa manipulação para o Soroban não se movimentar, tá bom? Outra coisa, a gente sempre trabalha na haste em que o valor já está registrado. A gente vai ver mais para frente como funciona isso direitinho, mas guarda isso na cabecinha de vocês que a gente trabalha primeiro na haste em que já tem um valor atribuído e depois a gente vai para outra haste, tá bom? Então, 4 mais 1 igual a 5. O próximo movimento é 4 mais 3 igual a 7. Então, como que a gente vai fazer? Num único movimento, 4 mais 3 igual a 7. Se eu já tenho 4, somo o 5 e tiro o 2. Pronto, tenho 7. Repara no mesmo movimento, parecido com aquele movimento do 4 mais 1 igual a 5. Então, eu marco o 5 e tiro o 2. Pronto, eu tenho 7 registrado no Soroban, certo? Mais uma vez para a gente ver. Marco o 5 e tiro o 2. Pronto, agora eu tenho 7 registrado aí no meu Soroban. O próximo valor é 4 mais 3 igual a 7. Então, eu tenho marcado no meu Soroban o 4 e aí eu vou somar o 3. Para fazer isso, como que eu faço? Marco o 5 e tiro o 2. Agora, eu tenho 7. Tudo bem? Então, dando sequência, o próximo valor é 3 mais 7 igual a 10. Então, repara. Isso vai entrar agora dentro daquilo que eu comentei com vocês. Eu tenho 3 já guardado no Soroban, marcado no Soroban e eu vou marcar o 10. Então, eu preciso somar 7. Eu tenho 7 para somar? Não, eu somo 10. Só que somo 10 e devolvo o 3 no Soroban. A gente consegue fazer isso em um movimento mais ou menos sequencial. Porque eu tenho 3 marcado. Eu vou somar 10. Com o meu indicador, eu tiro o 3 e já somo o 10 no outro canto. Mais uma vez. Eu tenho 3 marcado no Soroban. Com o meu indicador, eu puxo o 3 e marco o movimento com o meu polegar. Olha o movimento aqui que a gente faz. Tem o 3 marcado no Soroban, tiro o 3 e já marco automaticamente o 10 com o polegar. De novo. Tiro o 3 com o indicador e marco o 10 usando o meu polegar. Só mais uma vez. Tiro o 3 e marco o 10 no Soroban. E com isso eu ganho mais rapidez. Olha o movimento aqui que a gente faz. Tudo bem? O próximo valor é 6 mais 4 igual a 10. Então, é a mesma coisa. Só que agora eu vou usar o meu indicador para desmarcar o 6 que está aqui e somar o 10. Mas repara uma coisa. Eu tenho 4 para somar aqui? Não, eu não tenho 4 para somar. Então, eu somo o 10 e devolvo o 6. Ok? Mas repara só. Como que eu faço isso? Desmarco o de baixo, desmarco o de cima e somo o 10. Pronto. 6 mais 4 igual a 10. Mais uma vez para vocês verem aqui. Eu tenho 4 marcado. Aliás, eu tenho 6 marcado. 6 mais 4 igual a 10. Desmarco o de baixo, desmarco o de cima e movimento o 10 nesse movimento. Então, repara. Com o indicador eu movimentei essas duas peças e com o polegar eu já movimentei a outra peça. Mais uma vez para vocês verem. 6. Tiro de baixo, tiro de cima. Olha o movimento do dedo. Tiro de baixo, tiro de cima e já somo o 10. Ok? Mais uma vez. Tiro de baixo, tiro de cima e movimento o 10. 6 mais 4 igual a 10. Próximo número. 9 mais 4 igual a 13. Como que eu vou fazer? Eu tenho 4 para somar aqui? Não. Então, eu somo 10 e devolvo 6. Sempre trabalhem com essa diferenciação. Pensando que se você tinha 4 para somar e você não tem, faça a diferença. 4, você vai somar um valor na conta do lado. Sempre um valor que vai ser uma dezena maior. Então, essa diferença de 4 para 10 é 6, que você já vai saber qual é o valor que você tem que subtrair. Então, repara. 9 mais 4 igual a 13. Eu não tenho 4 para somar. Então, eu vou somar 10 e devolver 6. Só que primeiro eu devolvo 6 naquele mesmo movimento. Tiro a conta de baixo e a conta de cima. E aí, eu somo 10. Pronto. Agora, eu tenho 13 marcado. Mais uma vez para a gente verificar aí. Desmarco de baixo, desmarco de cima e somo o 10. Pronto. Agora, eu tenho 13 marcado no sorobar. Outro exemplo. 6 mais 6 igual a 12. Eu tenho 6 para somar? Não. Eu somo 10 e devolvo 4. Só que primeiro eu devolvo 4, fazendo como? Subindo 5 e voltando 1. E com o polegar também somando 10. Agora, eu tenho 12. Mais uma vez. 6. Eu tenho 6 para somar? Não. Não. Eu somo 10. Mas, para fazer isso, eu devolvo 4. E aí, eu somo o 10. Agora, eu tenho 12. Então, mais uma vez, aquilo que eu disse. Primeiro, você vai começar pela haste que já está marcado o valor. E aí, então, você vai para a outra haste. Ok? Próximo valor? 9 mais 7. Eu tenho 7 para somar? Não. Eu somo 10 e devolvo o 3. Mas, primeiro, eu devolvo o 3 e somo o 10. E pronto. Repara o movimento que eu fiz. Agora, eu tenho 16, né? Mais uma vez. 9 mais 7 é igual a 16. Eu tenho 7 para somar? Não. Eu devolvo o 3. Somo o 10. E agora, eu tenho o 16. Deu para entender? Reparou essa sequência? Agora, vamos fazer o inverso. Nós vamos começar com 10 menos 7. Então, eu tenho 10 marcado no sorobano. Vou tirar 7. Eu tenho 7 nessa aba. Eu tenho 7 para tirar aqui. Então, o que é 10 menos 7? Não é 3? Então, eu tiro o 10. Repara que eu estou marcando na haste que já está registrada, que é o número 10. E devolvo, então, o 3. Então, repara no valor. Tira 10. E olha o movimento. Agora, eu tenho 3. Mais uma vez. Reparou? Então, eu tiro a haste que já está marcada e subo o valor que não está marcado. E agora, eu tenho 10 menos 7, igual a 3. Mais um exemplo lá para a gente, de acordo com o que o Takashi Kojima falou, que é 10 menos 4. Mesma coisa. 10 menos 4 é 6. Então, eu tiro 10 e somo 6. Pronto. Agora, 10 menos 4 é igual a 6. Sempre trabalhando essa questão da diferença. Se eu não tenho 4 para tirar, eu tiro 10 e volto 6. Mesmo caso aqui. Vamos lá de novo, mais uma vez, só para vocês verem. 10. Eu tenho 4 nessa haste para tirar? Não. Então, eu tiro 10 e eu volto 6. E agora, sim. 10 menos 4 é igual a 6. Próximo exemplo. 13 menos 4 é igual a 9. Eu tenho 4 para tirar aqui? Não tenho. Tiro 10 e volto 6. Pronto. Agora, deu 9. Mais uma vez para a gente ver. 13 menos 4. Eu tenho 4 para tirar aqui? Não. Eu tiro 10 e volto 6. Pronto. Deu 9. Tudo bem? Está dando para entender? Está acompanhando? Então, vamos para o próximo exemplo, que é 12 menos 6. Então, 12 menos 6. Como é que eu faço? Mesma coisa. Eu tenho 6 para tirar aqui? Não. Então, eu tiro 10 e volto 4. Só que aqui, eu vou voltar 5 e tirar 1. Pronto. Agora, eu tenho 6. Mais uma vez para a gente ver. 12 menos 6. Eu não tenho 6 para tirar. Eu tiro 10 e volto 4. Só que como eu não tenho 4 para voltar aqui, eu volto 5 e tiro 1. Agora, eu tenho o 6 marcado no sorobão. Tudo isso em um único movimento. 12. Tiro 10 e volto 4. Perfeito? Mais um exemplo. Mais um exemplo para a gente finalizar. 16 menos 7. Então, repara. Eu tenho 16 no sorobão registrado. Eu tenho 7 para tirar aqui? Não. Tiro 10 e volto 3. Pronto. Isso me deu 9. Mais uma vez para a gente entender. Eu tiro 10 e volto 3. Pronto. Isso me deu 16 menos 7. igual a 9. Tá bom? Lembrando. Esses foram os exemplos que o Takashi Kojima traz para a gente no capítulo 3 do livro dele. O que é importante a gente entender. Se nós começarmos da maneira certa, a gente vai ganhar mais habilidade e mais velocidade com mais facilidade. Começando do jeito errado, aí vai ficar um pouco mais difícil porque a gente vai ter que corrigir os erros e então voltar a trabalhar com o jeito certo. E não é a maneira mais inteligente da gente fazer a coisa, né? Então, para quem quer começar? Quer começar direito? Segue essas dicas aí que o Takashi Kojima dá para a gente lá no capítulo 3 do livro The Japanese Abacus, It's Use and Theory. Tudo bem? Bom, se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber notificações de novos vídeos, deixa o seu like, que é muito importante para que o YouTube deixe os nossos vídeos aí mais em evidência e não deixa de aprender um pouquinho mais do Soroban, tá bom? Beijo do professor e até o próximo vídeo.